hahaha hahaha Música 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 Aqui ó, estamos ricos Ó, estou rica O vovô deu um monte de moeda né Anta Né Loh? Estamos ricos Eeeeeeeeeee vai encher o coprinho Uhuuu Que vovô deu Eu tenho até mais Vai encher o coprinho hein Tem muita ó É? Você pode montar pro pai Ó Tem tudo aqui ó Quanta? Eu queria uma nenhuma Mãe 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 Peço Ah Mãe Mãe Já encher o coprinho No ia ficar F 요po Mã стоит Fy Foi fein e aí o e aí e aí e seu e eu cofrido a varela é isso aí Encheu o copinho dela. Não vai caber o meu. Não vai caber, já encheu o seu. Não, vai caber. Encheu. Agora eu vou colocar tudo de novo. Vai colocar tudo de novo? Sim. Ai, ai, ai. Vamos colocar tudo de novo. Nossa. Vamos colocar um, dois. Eu tô rico. Olha quanto. Eu tô rico. Eu tô rico. Eu tô rica. Olha quanto. Mãe, olha. Nossa. Você tá rico? Eu tô muito rico. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar até falar. Tomate pra mãe. Antônio, você tá rico? Sim. Eu tô muito rica. Acho que eu vou comprar um carbo. Nossa, é um pesado. Tá cheio de moeda. Deixa eu ver. Ai, não é um pesado, gente. Eu tô ficando rica. Ah. Acabou. Quanta moeda. Quanta moeda. Ela tá me tirando. Ah. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti